Gamescom 2019, direto da Alemanha. Nós viemos mostrar as principais novidades da feira. E toda a emoção do evento. Lead for Speed Heat, talvez o jogo mais aguardado aqui da Gamescom, porque foi a primeira vez que foi liberado um gameplay para a gente jogar mesmo. O jogo tinha sido anunciado há poucas semanas, mas ainda ninguém tinha testado ele, o Hands-On, colocado a mão no jogo mesmo. Eu pude jogar por duas vezes, o jogo é uma mistura mesmo, do underground, com aquela pegada de customização, você já começa numa tela de customização, dá para personalizar tudo. Desde o barulho do escapamento do carro, a cor do carro, o seu personagem, e daí na pista a gente teve acesso a duas pistas, uma um pouco mais básica, que serviu como um tutorial, e a segunda com os elementos que voltaram no jogo, a presença de carros na contramão e também a perseguição policial. Ainda o jogo está um pouco frenético, assim, e falta uma pequena polida, mas o jogo voltou até aquele feeling de Need for Speed, que os fãs da série curtem tanto, e ainda com a questão da customização, que ficou muito legal. Eu joguei aqui agora um pouco da expansão massiva do Monster Hunter World, Monster Hunter World Ice Board. que, além de trazer novos monstros e uma nova campanha para o jogo, ele também traz um novo ranking de caça, trazendo, assim, mais dificuldade para o jogo. Algo que agrada muito aos fãs mais antigos da série e que vai forçar todo mundo a querer jogar um pouco melhor. Algo que agrada muito aos fãs mais antigos da série e que vai forçar todo mundo a querer jogar.